Pai Nosso, Amém, very good, excelente. Tem algum agradecimento? Tem algum agradecimento? Alguém quer agradecer? Não? Não? Então vamos dar início à nossa aula. Abram o livro de vocês na página 73. 73. O livro que eu já tenho para mostrar com... 63? 73. 73. Tia? Oi? Já pode começar a fazer? Vou pegar fogo, já estou longe. Pode começar a fazer, vocês irão ligar. Preste atenção. O primeiro vocês têm uma figura de café. É o segundo. Queijo, leite, manteiga, pão e chá. Página 73. Eu acho que chá é o... Sei lá. Aí olha aqui no da tia. Tia, eu já fiz essa página. Olha aqui o da tia. Olha aqui o da tia, ó. Preste atenção aí no da tia. A tia colocou o nome correspondente a cada imagem aí, a cada figura. E vocês irão ligar. Eu já fiz a página 73. Página 73, por enquanto. Aguarda aí. Terminei, que é a página 73. Tá, aguarda aí. Vamos esperar todos terminar para fazermos juntos. Também, tia. Pode fazer a 74, tia. Aguarda aí para ficarmos todos juntos, para terminar juntos. E não um de uma frente e outra atrás. O tia, na página 73, embaixo tem o ato mil escrito. A tia vai falar agora. Não entendi. Essa parte de baixo, vocês irão olhar assim. Esses alimentos, os foods. Esses foods estão relacionados a que meals? Breakfast, lunch ou dinner? Breakfast. Very good, Sofia. Very good. Vocês irão colocar nessa linha aí. Breakfast. Socorro. Breakfast. Porque esses alimentos... Esse R... Tia, isso daqui é um K ou um R? Na onde, amor? No breakfast. É B-R-E-A-K-F-A-S-T. E cá tá aparecendo um R. Mas é um R, amor. Olha o Datia Olha o Datia que a Tia acabou de colocar Terminei, pode fazer a outra página? Iremos agora Vou olhar como é que tá aí Vai ver agora como é que tá Todos terminaram já? 73? Sim! Ok? Vamos pra 74 Eu quero que todos, assim que terminar Assim que terminarem, vocês esperem um pouquinho Pra irmos juntos Pra próxima página Porque aí terminamos todos juntos Não fica um saindo na frente dos outros Certo? Vamos lá, vamos pra página 74 agora Na página 74 Tem alguns alimentos que a Tia não passou ainda Então preste atenção aqui Olha, a Tia não tinha passado pra vocês Benz, que é feijão Rice, que é arroz Vocês podem colocar aí do lado Se quiserem, tiverem alguma dúvida Pra estudar, viu? Juice, que é suco Já podem ir respondendo aí Aí vocês tem aí Nessa página Write the missing wheels Vocês irão colocar as letras que estão faltando Espaguete Que é espaguete A Tia vai repetir daqui a pouco Junto com vocês Espaguete E aí Que é essa página 74, né? É Aí vocês tem Chicken Chicken Que é frango Crepes Vocês já sabem, né? Que é uva Milk Leite Temos também Eggs Que é ovos Salsiches Que é salsicha Salsicha Peixe Professora, eu acho que eu terminei Terminou? Aguarda aí Presta atenção aqui na Tia Sopa Que é sopa Coffee Que é café Sandwich Que também É sanduíche, né? Olha o que me dá 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 Quem tá entrando agora É A Tia já fez a 73 E está na 74 A página Tia E a 65 Como a gente vai fazer? Calma aí Calma aí Estamos na 74 A Tia já pediu pra vocês Não fazerem Sem a Tia mandar Espera um pouquinho Meus amores Vamos lá Presta atenção Quem terminou a 74 Quem terminou a 74 Vai ler aqui comigo Igual? Bens 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 Que é seijão Seijão Faise Arroz 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 Juicy 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 Suco Juicy Suco Espaguete 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 Opa Uva Milk Leite Ex Ovos Ovos Salsicha Fis Peixe 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 Sopa 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 Café Sanduíce 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 E pizza 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 Né? Então aí São alguns alimentos Que foi acrescentado Aqueles Alimentos Que foi iniciado Lá na página 69 Era relacionado A breakfast Já esse aqui Esses alimentos Estão variados São do lunch São de dinner E também Do breakfast Que temos Três meals Três meals Três tipos de Refeições Temos Breakfast Lunch Dinner Breakfast Café da manhã Lunch Que é Almoço Lunch Dinner E também O dinner Que é o jantar Certo? Tem alguma dúvida Aqui Nesse Relacionado a esse assunto Nessa página? Não 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 O que eu quero que vocês façam? Olha só Preste atenção Nessa página aqui Na página 74 Vocês têm Junto com a 69 Vocês têm Vários alimentos Vários tipos de alimentos A tia quer que vocês escolham Um desses alimentos Para fazer uma apresentação Para a tia Em inglês Certo? Vocês podem fazer essa apresentação Ô Tiz Ô Tiz Mãe A senhora Fui falar O que é para fazer Depois No meu PV Porque Está um pouco Ruim aqui Não está dando para ouvir A senhora direito Tá Tia Quanto é? Tia Olha só Vocês irão Escolher Um exemplo Pícia Vocês irão Escolher pizza E vão apresentar Para a tia A pizza Em inglês Eu quero que vocês Façam uma apresentação Usem a criatividade Pode ser Qualquer comida Qualquer food E vai me dizer Quando é que você Come ela Se é no breakfast Se é no lunch Ou se é no dinner Vocês vão escolher O tipo de refeição Eu já sei Entendeu? Vocês irão escolher Uma dessas refeições Uma das três refeições E vai Mandar para a tia Entenderam? Assim Então é para fazer Um vídeo E mandar para a senhora Isso Vocês podem também Se não quiserem Mostrar o alimento Vocês podem também Fazer um cartaz Apresentando a comida Certo? Oi professora Oi? É obrigada Sim Vai valer Oi? Oi? A Lara está querendo falar Já tem um tempinho Eu não estou ouvindo bem Eu não estou ouvindo bem A Lara quer te perguntar um negócio Fala Lara Oi tia Como é que eu vou mandar o trabalho para você Se eu não tenho Oi? Como é que eu vou mandar o trabalho? Eu não estou ouvindo Mandar o trabalho Se você não Não puder mandar o trabalho Na aula Mostra a tia Entendeu? Que nem você fez desse aí Agora Entendeu? Entendeu Lara? Vocês estão me ouvindo bem? Sim O som da senhora está Vamos lá Vamos continuar Preste atenção Na 75 Agora Na 75 Vocês têm um quadrinho Nesse quadrinho Vocês terão Que colocar Os nomes correspondentes Aos Colegas de vocês E o que eles gostam Vamos lá A tia vai perguntar É A tia vem aqui Ô William Liga para a tia William É Oi Qual é a refeição Que você mais gosta? Breakfast Fast Lunch Lunch Or dinner É Lunch Hein William Lunch Lunch O William gosta do A Refeição Que ele mais gosta É Lunch Vamos lá Isadora Qual é a refeição Qual é a refeição Que você mais gosta? É dinner Dinner Sim A Isadora Ela gosta Ô tia Não Calma aí Só um minutinho Vocês irão aí Na onde tem IU Vocês irão Colocar o de vocês O primeiro A tia vai colocar Aqui ainda no segundo Calma aí Viu Só um minutinho Friends É E Friends Coloca o lanche Que o amigo Seu gosta Isso A tia vai organizar Aqui daqui a pouco Ô Lara Diga pra tia Qual é O seu Meal's Favorite Qual é a sua Refeição Favorita Breakfast Lunch Or dinner Lara Lara Oi tia Você Qual é a sua Refeição Favorita Meal's Favorite Breakfast Lunch Lunch Or dinner 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 Vamos lá A Lara É Dinner O que eu posso falar agora, Tia? O que é no iu? O iu é o de vocês, ok? Só vamos colocar o de vocês no iu. E o iu é você, certo? Pode falar, Letícia. Lunch. Lunch. A letrícia é? Tamo. Quem mais? Ninguém gosta do breakfast? Eu, Tia. Quem gosta do breakfast? Eu. Eu quem? Diga aí pra Tia, que a Tia não tá vendo todo mundo. Rafael, Tia. Quem mais? Ister. Quem? Ister. A Riqueli? Ister. 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 E aí, vocês colocaram aí todos? Sim. Aí são três, né? Três colegas, mas vocês só colocam dois, tá? Deixa assim, do jeito que está. O iu e os dois colegas aí que responderam, certo? Nesse espaço aí, vocês irão me dizer, colocar o nome e desenhar qual é o seu alimento favorito. O seu alimento. O que eu já... O que eu já... O que eu já... O que eu já... O que eu já falava, eu já desejei, já. Onde, Rafael? Irão colocar aí qual é o alimento que vocês mais gostam nessa... Nessa parte aí, que vai ser assim, ó. Ó, preste atenção. I like, I don't like. Quando você gosta, você coloca I like. Quando você não gosta, I don't like. Mas nessa parte aí, vocês só irão colocar I like, porque são os alimentos favoritos. Qual é o seu alimento favorito, certo? Ó, tia, só pode ser um, ó, tia? Suco. Suco. Pode ser mais de um. Você que escolhe. Não tem problema. O que é a bebida? Onde é a sua palavra? Ó, tia. Pode ser a bebida. Na verdade, que pode não é? A 75. Ó, tia, se ela tá na primeira questão... Eu tô na segunda questão, não tem um quadrinho, não tem? Sim, aí tem que desenhar. Pra vocês desenhar o alimento que vocês mais gostam. É, what's your favorite food? Qual é o seu alimento favorito? Vocês vão desenhar aí nesse quadrinho. Não tem um quadrinho aí pra vocês desenhar? Tia! Oi, Sté. Pronto. Eu tenho duas dúvidas pra tirar. Diga. A primeira pode... A primeira é do negócio daqui. Então, pode desenhar a bebida também? Pode, pode. Drink, né? Pode sim. A minha segunda dúvida é sobre o trabalho. Que a senhora, que eu não tava perguntando pra senhora, a senhora não me respondia. É porque a tia não tava ouvindo bem, viu? A tia não tava ouvindo bem. Eu não sei se foi a internet da tia. A tia não estava ouvindo vocês direito. Tava acordando muito. Viu, tia? Então, é obrigatório fazer em cartolina? Não. Pode ser. Você vai apresentar. Não precisa ser em cartolina, não. A tia deu uma ideia de cartolina. Então, vai, tia. Não precisa ficar mais fácil se vocês apresentarem. Mas pode ser em papel ofício pra vocês apresentarem. Pode ser. Vocês vão escolher no computador. Vocês vão escolher a forma que vocês irão apresentar. Vocês vão escolher duas refeições e irão apresentar pra tia em inglês. Entendeu? Entendeu? Eu tenho que apresentar duas refeições ou pode ser só uma? Pode ser só uma, viu? Não tem problema, não. Vocês é que vão escolher. Se quiser apresentar uma, vai ser a mesma pontuação de quem apresentar duas. O importante é apresentar em inglês e vocês corresponderem o que a tia tá pedindo. Que é a refeição e os alimentos. Certo? Tá. Ô, tia. Vai ter alguma mais atividade ou é só essa mesmo? A 76. A gente vai finalizar. Pode. Ô, tia. Que trabalho é esse que eu não tô sabendo, não? É que teve alguns que entraram já no finalzinho, né? A tia no finalzinho fica com você, Lu, pra explicar, tá bom? Todinho o trabalho. Tia, tia. Oi? And finish. Oi? Finish. Finish, já fez 76? Não, eu só fiz 75. Às 76 vocês iriam fazer a cruzadinha, viu? A cruzadinha correspondente aos alimentos. Olha aqui no da tia. Quais são os alimentos que vocês terão que responder aí na cruzadinha? Fresh frizz, que é batata frita, hot dog, juice, milk, ice cream, dance, rice e cake. Certo? Tá saindo. Quem for terminando, tá bom? Ó, tia. Ok, Letícia, muito bem. Tem dúvida do trabalho, não? Tia, coloca lá de novo e me dei. Eu vou sair, viu? Viu? Quem terminou, eu vou levar. Ó, tia, cinco. Já coloquei, olha aí. Quem ainda não terminou? Tia, terminei. Posso sair? Terminou? Pode. Goodbye. Goodbye. Tia, 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 já terminei. Goodbye. Goodbye. Tinha, te caiu. Tchau, tia, acabei. Goodbye. Deixa eu tirar o print. Eita, me puxa. Ô, tia, falta só mais um pouquinho. Falta só as seis, tia. Terminei, tia. Seu microfone tá desligado. Tinha, seu microfone tá desligado. Terminei, tia. Terminou? Goodbye. 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 Tia, dance. Tia, volta até lá de novo. Juiz. Por favor. Juiz. Tia, eu e o Isaac terminou. Pode sair? Pode, amor. Quem for terminando pode sair. Tia, até a próxima semana. Até. Muit. Tia, матери. Tia, twin. Tia, até a próxima semana. Tia,为a. Goodbye. 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 Good bye. Eu já terminei. Oi? Eu já terminei. Terminou, pode sair, viu? Quem for terminando pode sair, amor. Tia? Oi? Eu já terminei, posso sair? Pode, amor. Good bye. Good bye. Good bye. Good bye. Lara? Tá terminando? Falta muito? Falta pouco, Tia? Hein, Lara? Falta pouco. Tá. Ó aqui, amor. Tia? Tia? Tia. Já terminei Terminou? Sim Tem dúvida ainda sobre o trabalho? Não Não? Se você não puder enviar pra ti Aí você a mostra na aula, tá bom? Tá Tá? Good bye, amor Good bye